Atenção para o top de 5 segundos Movimento estudantil, que bicho é esse? E o que tem a ver com a minha formação? A juventude sempre cumpriu e cumpre um papel importante na história dos povos. No Brasil também é assim. Selecionamos alguns momentos importantes em que os estudantes organizados se posicionaram, defendendo os direitos de nossa sociedade, transformando a realidade em que viviam e contribuindo ativamente na construção de um país melhor e fizeram história. Brasil, 1710. Quando mais de mil soldados franceses invadiram Rio de Janeiro, uma multidão de jovens estudantes de conventos e colégios religiosos enfrentaram invasores, vencendo-os e expulsando-os. 1.786. Doze estudantes brasileiros, residentes no exterior, fundaram um clube secreto para lutar pela independência do Brasil. Alguns estudantes desempenharam um papel fundamental para o acontecimento da Inconfidência Mineira. 1.827. Foi fundada a primeira faculdade brasileira, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Este foi o primeiro passo para o desenvolvimento do movimento estudantil, que logo integrou campanhas pela abolição da escravatura e pela proclamação da República. Em 1897, estudantes da Faculdade de Direito da Bahia divulgaram através de um documento escrito as atrocidades ocorridas em Canudos, na Bahia. 1.901. Fundação da Federação de Estudantes Brasileiros, que iniciou o processo de organização dos estudantes em entidades representativas. Em 1914, estudantes tiveram participação significativa na campanha civilista de Rui Barbosa, ocorrida em meados do século XX, e na campanha nacionalista de Olavo Bilac, promovida durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1932, morrem quatro estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esse fato inspirou a revolta, que eclodiu na insurreição de São Paulo contra o governo central, sendo essa a Revolução Constitucionalista. 1.937. Criação da União Nacional dos Estudantes, UNI, a entidade brasileira representativa dos estudantes universitários. 1.940. Os estudantes se posicionam contra o nazifascismo. 1.942. Primeiro Congresso Interamericano de Estudantes, no qual se organizou a campanha pela criação da Petrobras, com o tema O Petróleo é Nosso. Início da década de 60. Jovens estudantes eram atraídos para as mobilizações populares pela representação revolucionária de Ernesto Che Guevara. Os estudantes foram responsáveis por um dos mais importantes momentos de agitação cultural da história do país. Era a época do Centro Popular de Cultura da União. Também foi marco da década de 60 a organização do Movimento Estudantil do Serviço Social, onde a partir de 1961 começou a se organizar em encontros regionais e nacionais. Mas não se tem nenhum registro sobre esses encontros, pois com a ditadura militar, os documentos das entidades estudantis foram perdidos e queimados, como forma de reprimir a organização política dos estudantes. Fim dos Anos Dourados Golpe Militar 1964 Repressão Particular contra os Estudantes Lei Suplicy de Lacerda A Extinção do Movimento Estudantil Brasileiro 9 de novembro de 1964 Acordo Mac-Usset Intervenção Norte-Americana no Ensino Brasileiro O objetivo era deter a infiltração de comunistas nas universidades. Reação Estudantil Os estudantes repudiam a Lei Suplicy por unanimidade, pois a vontade coletiva não era respeitada e o governo era contraditório com os interesses nacionais. Conquista Aumento no número de vagas nas universidades do Brasil Os verdadeiros vilões, opressores e sanguinários Incêndio num prédio da Uni, no Rio de Janeiro Invasão na Universidade de Brasília por tropas do Exército Reação Estudantil Dia Nacional da Luta contra a Ditadura 22 de novembro de 1966 Repressão Um massacre na madrugada de 23 de setembro de 1966 Em uma passeata, tendo como tema Povo Organizado Derruba a Ditadura Cerca de 600 estudantes foram encurralados por policiais na Faculdade de Medicina As ações repressivas mexem com a estrutura emocional Carta escrita por uma das mães que viu a sua filha reprimida pelas forças militares segue a seguir Com a ordem de que os policiais com cacete entrassem primeiro A base de gritos, palavrões e empurrões invadiram a faculdade Saíam pessoas ensanguentadas Moças semidespidas e descalças, desmaiadas Vi pessoas com deficiência sendo espancadas Rapazes agonizando e sendo arrastados Outros capengando eram postos a correr Com cacetadas e gritos Corram! Vagabundos! Covardes! Filhos da puta! Derrubavam moças Rasgavam suas roupas Para palpar-lhes o seu corpo Gostaria que os pais e mães não considerassem seus filhos baberneiros e achassem válida a atuação desses moços No qual foram negadas as suas reivindicações que são justas e injustamente acusados de serem insuflados por elementos estranhos da classe estudantil A história faz mais parte de você do que você mesmo imagina Setembro de 1966 170 estudantes são presos durante o congresso da UNE Conquista estudantil Setembrada Manifestações espontâneas por todo o país e permanência da organização da UNE 1968 Um luto que gera luta Na noite do dia 28 de março de 1968 Um telefonema na redação do Correio da Manhã Uma voz nervosa diz A polícia acaba de matar um estudante no calabouço Os colegas estão levando o corpo para a Assembleia Legislativa As pessoas na rua estão revoltadas Os jovens carregam o corpo do estudante Edson Luiz de Lima Solto Até a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Onde ficaram lá Coberto até a cintura E cercado de estudantes Que aguardavam a autópsia Esses estudantes exigiram que fosse feito na própria dependência do Palácio Pedro Ernesto Temerosos que o corpo do estudante desaparecesse Como tantos outros depois de 1º de abril de 1964 Reação estudantil As ruas estavam lotadas de estudantes e pessoas indignadas com a tal violência A noite passou sem que as pessoas não saíssem de lá Pelo contrário, passava a crescer cada vez mais a massa de populares Coroas de flores não paravam de chegar Demonstrando solidariedade E também o posicionamento político dos populares Frente a repressão e a violência que sofriam Uma grande multidão acompanhava o caixão e gritavam Poderia ser seu filho Fora assassino Abaixa a ditadura fascista E o povo organizado derruba a ditadura Eram em torno de 7 quilômetros de pessoas Mais ou menos 50 mil populares Estudantes gritavam Nesse luto começa a luta Como sinal de que as manifestações estavam por vir Passeata dos 100 mil Que reuniu artistas, estudantes, jornalistas e a população em geral Em manifesto contra os abusos dos militares A passeata dos 100 mil aconteceu no dia 26 de junho Tendo a presença de estudantes, artistas, intelectuais, religiosos e populares Que foram para as ruas do Rio de Janeiro Para protestar contra a ditadura e a repressão policial às manifestações O governo só não reprimiu essa passeata Devido a pressão da opinião pública Antunes e Ridente O poder jovem Assim, o movimento estudantil como um todo Interrompeu a fase de dissenso em que se encontrava E voltou a crescer Como, aliás, acontece sempre Quando se une a outras camadas do povo Só que dessa vez O crescimento se deu de maneira tão rápida e inesperada Que logo se sobrelevou ao apogeu alcançado em setembro de 1966 Arthur José Porner AI-5 As forças mais violentas de nossa história Em dezembro de 1968 Durante o governo do general Arthur da Costa e Silva Foi assassinado, decretado, o ato institucional número 5 Que caçou a liberdade individual Acabando com a garantia de habeas corpus da população As prisões de 700 jovens e principalmente das lideranças do movimento estudantil Significou sua derrota em 1968 Pois muitos foram exilados e ficaram presos até 1972 Os outros integrantes do movimento passaram a se concentrar em organizações políticas de esquerda Também de forma clandestina Inclusive na luta armada que se desencadeou nos anos seguintes Em 1978 O movimento estudantil de serviço social se reorganiza e realiza o primeiro encontro nacional do estudante de serviço social O ENES Em Londrina, Paraná Reunindo 24 escolas e tendo duração de 3 dias Sendo organizada pelo centro acadêmico da Universidade Estadual de Londrina E tendo como tema o serviço social e a realidade brasileira Em 1979, o movimento estudantil começa a se reconstruir Buscando se fortalecer junto aos movimentos sociais que estavam surgindo O movimento feminista O movimento de mães de mortos Forte mobilização da OAB Na luta pela anistia e pelos direitos humanos Forte mobilização do movimento operário Principalmente com o fortalecimento do PT Acontece a primeira eleição por voto direto na história da Uni Quando é eleito presidente baiano Rui, César, Costa e Silva No movimento estudantil de serviço social nesse mesmo ano Ocorreu o segundo encontro nacional de serviço social em Salvador, Bahia E os estudantes também participaram no terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais Conhecido como Congresso da Virada Onde teve um significado extremamente importante para o serviço social brasileiro E consequentemente para os estudantes Em 1981, começa a ser discutida a criação da Subsecretaria de Serviço Social na Uni Acessune Direta já 1984 1, 2, 3, 4, 5 mil Queremos eleger o presidente do Brasil Foi um movimento da população com participação fundamental dos estudantes e dos políticos progressistas Para a volta das eleições diretas para presidente no Brasil O Congresso votou a favor das eleições indiretas E Tancredo Neves foi nomeado presidente para o próximo mandato a partir de 1985 Ficou decidido que as próximas eleições em 1989 seriam diretas 1988 O ano da nova Constituição Federal Este fato reflete diretamente no 10º Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social Que acontece na Universidade Federal do Rio de Janeiro E neste encontro foi criada e eleita a primeira gestão da Sessune 1989 Ano de eleição presidencial Fernando Collor de Melo é eleito presidente da República E a partir dessa data inicia-se a implementação do projeto neoliberal Devido às denúncias de corrupção no referente governo É iniciado o impeachment do presidente Collor Este momento político conhecido como Caras Pintadas Teve significativa participação do movimento estudantil Porém, os trabalhadores foram os principais protagonistas Indo às ruas e pedindo a saída do presidente Onde gritavam e levantavam faixas escritas Fora Collor Logo depois, no Congresso Nacional A Câmara dos Deputados aprovou o pedido de impeachment E através dessa medida, o governo poderia ser disposto E automaticamente substituído pelo vice-presidente eleito Itamar Franco Em 22 de dezembro de 1992 Em sessão no Senado, suspendeu-se o mandato presidencial E os direitos políticos de Fernando Collor de Melo Foram caçados por oito anos Opressão Neoliberalismo Década de 1990 Surge como estratégia para defender os problemas do capitalismo Após a Segunda Guerra Mundial Quando a sociedade capitalista caminhava para um estado de bem-estar social Os neoliberalistas defendiam que a crise estava nos sindicatos E no movimento operário Que, segundo eles, destruíam o lucro das empresas A proposta era de manter o estado forte E romper com o poder dos sindicatos E com os gastos com o social O país passa por tamanhas dificuldades E como de costume, a área social é a mais prejudicada É nesse contexto que ocorre em São Leopoldo, Rio Grande do Sul No ano de 1993, o 15º ENES O ano de 1993 também marcou consideravelmente o movimento estudantil de serviço social Pois foi neste ano que a SESUNI passou a se chamar Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social A mudança ocorre a partir da discussão sobre a falta de articulação da UNE Com as executivas de curso Desta forma, o MES busca uma maior autonomia perante a UNE Como afirma Daniela Araújo Vieira Esta entidade não correspondia aos interesses dos estudantes Adotando uma postura antidemocrática e burocratizada Fortemente arraigada pela lógica partidária Essa discussão, fruto de reflexões geradas pelo descontentamento Que os estudantes vinham tendo com a UNE E o profundamento da noção de representatividade E do papel social do movimento estudantil Propiciou a ruptura com a SESUNI E a criação da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, ENESO Evidenciando-se o fato de que ser uma executiva Permitiria uma maior autonomia perante a UNE Durante todo o restante da década de 90 A sociedade brasileira passa por mudanças significativas Para a organização dos trabalhadores E consequentemente para os estudantes Em 2000, a crise do capitalismo se aprofunda E eclode em 2008 nos Estados Unidos Essa crise se expande pela Europa, Japão E sobrevém nos países periféricos Dentre eles, o Brasil Ampliando-se a precariedade nas condições de vida e de trabalho Esses condicionantes tiveram impacto na sociedade E na organização política dos trabalhadores E dos estudantes em suas lutas A UNE passa a ficar mais burocratizada E por esse motivo passa a receber muitas críticas Com todas essas mudanças Tanto no governo quanto na organização dos estudantes Surge uma entidade independente A Assembleia Nacional dos Estudantes Livres ANEL Fundada em 14 de junho de 2009 No Congresso Nacional dos Estudantes Atualmente, a UNE reorganiza sua luta Contra as privatizações das universidades A mercantilização do ensino As reformas universitárias Que o governo vem fazendo através do programa Universidade para Todos, ProUni Do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENAD O Novo Exame Nacional do Ensino Médio ENEM Neste momento, muitas ocupações Marchas e seminários Contra estes projetos do governo ocorrem O movimento estudantil E a importância para a formação profissional Historicamente O movimento estudantil de serviço social Possui caráter democrático E participativo Na luta por uma formação profissional de qualidade E na defesa da classe trabalhadora Articulando suas lutas Com a categoria profissional dos assistentes sociais E com os demais movimentos sociais O serviço social Possui postura político-ideológica Que visa promover uma hegemonia social E está comprometido com a construção De uma superação da ordem social vigente Com o desejo de justiça social E democracia plena Assim, a formação profissional crítica Vem sendo uma das maiores defesas Do movimento estudantil de serviço social Que elabora estratégias de enfeitamento Da precarização do ensino O MES constitui, então Um espaço cotidiano de ação política Como também um espaço de formação Político-profissional Dos estudantes de serviço social A participação do MES É um fator extremamente relevante No processo de formação do estudante de serviço social Pois tem potencial para contribuir Com a formação crítica, ética e política dos estudantes A partir da atuação política Vivenciada no cotidiano do movimento Com possibilidades de discussões Sobre o campo ético-político E diversas reivindicações Sobre a universidade E a luta em favor da classe trabalhadora A participação no MES Não se restringe em si mesmo Pois se articula Com os demais sujeitos políticos Organizados Propiciando uma interação Entre esses coletivos O que estimula E fortalece suas lutas Essa participação Que é garantida Pelo Código de Ética Profissional Do Assistente Social Em seu artigo 12, a linha B O direito em apoiar E ou participar dos movimentos sociais E organizações populares Vinculados à luta Pela consolidação e ampliação da democracia E dos direitos de cidadania Através de um convite à rebeldia O Movimento Estudantil de Serviço Social Possui o desafio de não se deixar adaptar A crise que segrega e oprime De não permitir que seus sonhos envelheçam Ou percam o sentido da luta Que através da sua organização Contribui para desorganizar A forma de sociabilidade do capital E reencante a juventude Para a organização política E a intransigente defesa De direitos sociais Construindo a beleza De ser um eterno aprendiz Nos corações de seus militantes E a certeza de que um sonho Que se sonha junto É realidade Não adianta olhar para o céu Com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto Para fazer e muita greve Você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar para o chão Virar a cara para não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu Não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando rédea? Indo da própria tragédia Até quando você vai ficar usando rédea? Pobre, rico ou classe média Até quando você vai levar cascudo? Muda, muda essa postura Até quando você vai ficando mudo Muda que o medo é um modo de fazer censura Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Você tenta ser feliz Não vê que é deprimente Obrigado.